E aí galera, tudo beleza? Lucas aqui na área, quem não me conhece, me chamo Lucas e eu trabalho com importação, revenda de produtos, AliExpress, Shopee, mercadorias que eu trago faço um anúncio, LX, Facebook e vendo status também do WhatsApp, Instagram é basicamente isso aqui que eu faço, se te interessa, acompanho o vídeo mercadoria que você pode estar lucrando na sua cidade também você pode estar fazendo um teste de venda, beleza? atualmente, mercadorias aqui que chegou, são mercadores que eu trabalho algumas mercadorias aqui também são novidade, beleza? embora está acompanhando a abertura, tá bom? vou estar começando aqui, vieram atualmente, vieram 5 pacotes, beleza? 5 pacotes, essa remessa que chegou pra mim bora estar acompanhando a abertura aí, bora lucrar, ok? tá deixando aqui, deixar esses aqui de lado, vou começar por esse, ok? por esse aqui esse aqui foi vou acompanhar aqui com vocês, direitinho fica o que é esse aqui, pessoal, é novidade no canal, pessoal, ó smartwatch aí, X8 Max, beleza? modelo novo 18 Max, vieram 4 unidades atualmente, nunca tinha trabalhado com esse modelo, primeira vez, tá bom? comprei pela Shopee, beleza? aqui, se eu não me engano saíram lá em torno de 60 reais, eu comprei na oferta relâmpago, beleza? vou estar deixando o link aí na descrição desses produtos tá dando uma abertura aqui, rapidinho vi que é um smartwatch interessante, smartwatch aí, pra gente lucrar bastante, beleza? olha aí na cor rosé, pessoal aparentemente, tudo ok, tá bom? o carregamento dele já muda um pouco, em relação ao X8 normal, tá bom? eu particularmente, pessoal, não gosto desse tipo de carregador, porque tem cliente que é descuidado, coloca em cima já aconteceu, de eu vender pro cliente, ele colocar em cima do carregado, escorregar, cair no chão e quebrar a tela, beleza? isso aqui é um, eu particularmente acho um contra, né? carregador do X8 normal é melhor, que parecia um atracador assim tá abrindo aqui com você, vou ver se tem carga, ligar pelo menos um aqui ligou, pessoal, aí dá pra vocês pegarem aí e aí, pessoal aparentemente, tudo ok tudo bom qualquer coisa, pessoal, vou vender na faixa eles de 140 aqui na minha cidade, não se eu pedir 200 reais no smartwatch desse aqui, eu não vendo beleza? e vou dar uma pulseira extra fora essa pulseira aqui, dou outra de brinde beleza? que é pra dar o diferencial isso aí que vocês tem que fazer também, pessoal faz um diferencial da concorrência, beleza? que é pra você estar sempre na frente tá bom? basicamente isso aqui vou estar deixando essas mercadorias aqui de lado pra abrir os outros pacotes, pra não demorar tanto tá abrindo aqui pra ver se eu acho o preto é pra aqui o preto, pessoal aparentemente bacana também aquela questão, pessoal faz um estoque, porque eu apanho de vez em quando eu tô apanhando aí assim, apanhando da vida, da importação que é isso aqui já perdi basicamente mais 5 vendas por eu não ter o produto em estoque no caso, o preto o rosê, eu tenho o rosê normal aqui que é o X8 normal só que o pessoal tá procurando bastante preto aí vou ter que estar oferecendo esse aqui já já perdi bastante venda por causa disso, beleza? bora tá abrindo outro pacote aqui pra gente ver esse aqui pra ver o que é aqui com vocês lembrando, pessoal, todos os os o link dos produtos eu tô deixando na descrição beleza? acho que eu acabei acidentando alguma coisa aqui assim, foi ó sem querer cortei com a tesoura olha aí pessoal, sem querer eu cortei com a tesoura isso aqui é pulseira de smartwatch D20 peguei numa festa relâmpago lá também na Shopee só dá pra mim colocar dois é isso aí, não tem muito o que falar basicamente eu revendo essas pulseiras aqui a 15 a 10 reais depende 12 reais, depende do do cliente, tá bom? é a questão pessoal, tem gente que tu pede 15 tem gente, mas tu não faz por 10, faz por 12 aí vai de você, eu particularmente faço abrindo aqui o segundo pacote qualquer coisa pessoal, deixa aí na descrição aí a dúvida de você em relação à venda atualmente aqui eu vendo no atualmente estou vendendo aqui status de whatsapp, facebook, instagram marketplace facebook e um pouco lá no isso aqui pessoal, foi o aliexpress aquelas máquinas de de cortar cabelo do momento agora atualmente está tendo muita procura aqui na minha cidade olha aí pessoal, aparentemente muito boa veio com os acessórios aí ó quatro pente, tá bom? o cabo de carregamento a escovinha para você estar limpando essa escovinha aqui tem uma utilidade muito grande já tenho essa eu tenho uma dessa do meu uso essa aqui eu peguei em uma promoção se não me engano eu paguei 37 reais nela muito boa olha aí muito top pessoal, olha top mesmo qualidade excepcional vou estar vendendo na faixa de 130 beleza? olha aí a margem de lucro pessoal beleza? mas basicamente o valor dela o valor dela normal é 55, 60 essa base aí do vendedor que eu comprei beleza? está tentando deixar o link para vocês dele aí também só que claro pessoal acho que não vai estar mais o preço que eu paguei né? porque foi em uma promoção tá bom? mas isso aí vocês tem que estar sempre atentos em promoções beleza? que é para estar sempre lucrando está deixando aqui de lado também pegar aqui o inscrito inscrito o pacote abrindo aqui com vocês também isso aqui veio do aliexpress pessoal é uma máquina também de cortar cabelo bora tá abrindo aqui com vocês é isso aí pessoal foca nesses produtos esses produtos aqui atualmente são produtos que eu vendo bastante tá bom? sempre está tendo procura essa aqui já é diferente o a o desenho o dragãozinho o pessoal mais que procura mais é dessa aqui pessoal beleza? está ligando aqui com vocês olha aí ó muito top tá bom? o link também vai estar aí beleza? qualquer dúvida o pessoal procura bastante como eu já disse aqui no canal o pessoal procura bastante para fazer tirar barba fazer pé do cabelo principalmente barbeiro tá bom? só uma dica que eu dou assim sempre estou dando dicas ao longo do vídeo é se você for você for trabalhar com algum produto é pesquise pesquise sobre o produto porque não presta você fazer venda e você não conhecer o produto porque tipo assim eu foco muito no pós-venda pessoal no pós-venda vender é uma coisa agora o pós-venda é outra o que é o pós-venda você dá suporte a pessoa perguntar ah como é que é isso como é aquilo deixando de lado aqui como é isso como é que resolve isso para você estar tirando todas as dúvidas que é muito ruim você vender um produto depois a pessoa te perguntar e tu não saber responder tá bom? pacote o último pacote pacote maior aqui atualmente veio da Shopee abrindo aqui com vocês e aí veio vários pacotes em um só um dois três nada mais aqui três pacotes já juntaram três pacotes sempre está ocorrendo isso aqui comigo tá bom? tá deixando aqui esse daqui esse aqui de lado abrindo esse aqui vocês bora focar aí sempre fiz o pessoal essas datas comemorativas porque é pra gente lucrar bastante ó você tá sempre na frente beleza aqui a o relógio infantil beleza esses modelos aqui infantil e feminino já tava faltando aqui pra mim bem que chegou bem a tempo mesmo beleza pessoal aí ó você tá ganhando lucrando bastante tá bom? é esse tipo de mercadoria que você ganha bastante dinheiro ele gera ação à prova d'água pessoal já fiz todos os testes ó que claro pessoal pelo valor vocês não devem abusar explicar isso direitinho pra pessoa tá bom? é isso aí aqui vieram essas unidades aqui ó tá em falta mesmo beleza vou deixar de lado aqui e dar continuidade aqui ficou bastante coisa que chegou pra mim mercadoria pessoal mercadoria que estão sempre em saída tá bom? qualquer dúvida deixa aí nos comentários comentário tem uma sugestão de alguma coisa tá bom? tem que ser que foi que chegou pra nós também olha relógio infantil também pessoal vieram mais unidades olha aí muito bom agora eu tô com um estoquezinho legal beleza olha aí muito legal mesmo tá bom? deixar aqui de lado também focar aqui no último pacote baratinho você tá encontrando aí esses relógios infantis aí cinco reais seis reais dependendo do fornecedor que é abaixo disso também é que chegou aqui pra nós botar aqui nada mais no pacote e que veio bem embalado pessoal nunca tinha visto esse tipo de embalagem embalagem meio diferenciada vou conseguir abrir aqui primeiro de estragar a mercadoria pessoal aqui não tô nem conseguindo ver direito a mercadoria ah tá ah os relógios de relógio nike pessoal isso aqui tá fazendo uma falta pra mim que ave maria relógio aqui também pessoal que você deve estar alugando bastante eu vendo demais esses produtos aqui tá bom? vendo praticamente eles a vinte e sete reais comecei a vender a trinta ou conforme vai passando o tempo porque é assim pessoal essas mercadorias aqui sempre um dia elas vão parar de vender não é que vão parar vão diminuir então você tem que aproveitar enquanto elas estão vendendo bem beleza? no meu caso aqui faça um teste aí nessa cidade se tem saída beleza? você pode estar encontrando aí por menos de dez reais tá bom? e é isso aí vou estar deixando o link aqui abaixo delas também e é isso pessoal não sei se qualquer coisa assiste o vídeo de novo aí qualquer sugestão qualquer dúvida me pergunta aí nos comentários e é nóis falou tá bom tá bom